E aí Das Python Ele caiu na minha coca dele. Matei. Três caras, derrubei dois. Derrubei três. Agora eu vou de AK. A faca de combate é AK-47. Vou cair na Factor dessa vez. Vou cair... De aqui. BELT CONTRACT THE DIVIDE. Bora. Opa! Tem gente aqui, mano. Vou tentar finalizar, hein. Tava de radar na mão também. Inteligentíssimo. Jogou muito, velho. Se eu tivesse ido pra finalizar, eu ia morrer. Quase. Quase. Quase que dá cagadinha. Não. Não. Nossa, não estourou. Que susto. Que susto, mano. Caralho. Quase morri do infarto aqui, mano. Não! Deve tirar, mano. Deve tirar, mano. Deve tirar, mano. Eu estou conduzendo! Ah, eu peguei o Ghost, mano. Não era pra ter pegado... Não era pra ter pegado o Ghost, mano Era pra ter pegado uma letra vermelha, mano Deixa eu encontrar alguém malandrenha aqui em volta Tá fechado Caçado aqui em volta não Ih, enemy soldier incoming Enemy soldier incoming Enemy soldier incoming Morreu Enemy soldier incoming Uh, o que temos ali? Uhul Vai aonde irmão? Pro atropelar é tudo E acelero pro próximo Acelero pro próximo Outro loadout Acho que eu vou pelo negócio Eita Mano você acredita que eu fui? Vagabundinho Vagabundinho Caraca, mano Nossa, mano Que susto, irmão Bombeiro de jogo Bombeiro de jogo Viu o jogo, tá? Pelo amor de Deus, mano. Requesting recon. Requesting recon. I got the wheel. I got the wheel. TBSH tá bufada, Monstrão? Tá bufada, não. Ela foi bufada, mano. Mas... Ela tá interessante, eu tô jogando com ela. Mas você pode jogar o que você quiser, mano. Ultimamente, eu não tô tendo com muita escolha, não. Eu peguei meu alerta vermelho aqui. O problema vai ser, se eu morrer, mano, eu vou acabar perdendo uma puta gameplay de... Porque eu vou perder o... Ou perdi o... A caixa, né? Eu perdi a caixa que eu tinha ali. Ah, nossa. Deixa eu ficar aqui, mano. Pera aí. Derrubado. Na orelha. Nas orelhas. Nas orelhas. Nas orelhas. Nas orelhas. Nas orelhas. We got recon online. UAV entering the AO. Na orelhas. Come, hold on. Hum... Meu carro não tá dos melhores, né? Quase pegando fogo, bicho. Quase chamando o bombeiro lá. Vou continuar nele porque ele tem o troço Pelo menos granada não vai me pegar Pode atirar no meu veículo Pra destruir e desabilitar e tal Pra me matar de granada Acho que não Vou pegar essa caçada aqui Opa Show de bola Acho que foi esse cara que fez o vant, sabia? Eu não tenho certeza que foi Mas eu tenho quase certeza Foi esse cara que fez o vant Ele tá aqui dentro da sala Ele tá de ghost Ele está de ghost Cheio E ele pode estar aqui embaixo também. Caraca mano, esse cara tava aonde mano? Eu andei esse trem todo e ele apareceu aqui embaixo mano. Tipo da onde que ele tava mano? Pra eu não ter visto esse cara mano. Tem um cara na frente, vou lá. Em cima do posto? Não, é dentro do cemitério, ele tá dentro da casinha do cemitério ali. Casinha do Coveiro, tem gente na casa do Coveiro ali ó. Moço, você já não tava de alerta, não tava não, tava de Ghost cara. Garanto pra você que eu tava. Não é à toa que quando eu fui pegar a segunda caixa, o último perk gente, a última classe ali, é a classe de Ghost. A classe de cima do Ghost é o alerta, entendeu? A que tava escolhida era de Ghost, porque eu tô acostumado a sempre pegar o Ghost e não o alerta, entendeu? Então sim, eu tava de Ghost. Esse cara pode estar de Ghost. Pô, essa PPSH aqui é muito da hora mano. Ela tem uma animação de fogo assim, é muito da hora mano. Ah, mas não é realista, blá 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 blá, tô cagando pra realista. Eu quero parada foda desse jeito aqui no meu jogo mano. É isso que eu quero. Tudo que é realista é chato, eu quero parada da hora, animada. Porque ver realismo vai na guerra, se a lista é no exército vai vir uma guerra lá pra você ver o tanto que é bom realismo. Vai que é bonitinho. A caçada pode ser dura as vezes. Ó o caminhão lá em cima, vocês viram? Passou ali em cima. Tá ali ainda, dá pra ver no mapa agora. Ele seguiu né. Tô dando uma olhada pra onde... Enemy UAV, o cara tá me vendo. Caralho... Caralho... Ai... Espera aí. Tem um cara lá em cima me atirando. Caraca, mano. Já vi o cara ali. Eu vou esperar a caixa cair, acho que é o melhor. É, eu vou pegar minha handset direto. Opa! Vou tentar subir nessa torre aqui, eu acho que é bom negócio. É, eu vou pegar a caixa cair. 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 Espera aí. Matei. Eita. Meu Deus do céu. Viagem. Olha a boca, menino! Caraca, como é que eu tomei esse tiro, velho? Estou em choque. Estou em choque. Estou em choque. Mano, eu vou fazer uma play meio ousada. É isso que eu imaginei que você ia falar. Why? Como assim? E esse é goiano. No mínimo, goiano ou mineiro. Deve estar em choque. Deve estar olhando no gameplay e falando assim, como assim, mano? Da onde que esse cara veio, velho? Olha, mano. Está muito bem posicionado, mano. São três caras vivas. Ninguém no radar, mano. Eu sou o cara que mais tem que andar devagar agora, mano. Vou mostrar uma coisa aqui. Eu vi um aqui. Eu vi um aqui. Eu vi um aqui. Que lasta aqui. Me lasquei. É o contra o cara. É o contra o cara, mano. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. GG. GG, mano. Eu sabia que tinha um cara embaixo de mim, porque eu escutei ele. O Gaspar, você se assustou aí, mano? Me matou na direita. Mano, eu ganhei um susto, velho. E aí, TH? Só de boa salve pro 3-2 aí. Mas não assusta não, Garriano. Tem como vir por cima, viu? Só pra avisar. Eu tava na campeonata braba, mano. Vai tá f... Pera, pera, pera. Rapidinho, pessoal. Mano, se você está curtindo o vídeo, pelo amor de Deus, deixa o likezão. Deixa a sua inscrição no canal, porque tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal, pra você não perder nenhum vídeo. Deixe um comentário aí sobre alguma coisa que você gostaria de ver, alguma sugestão e tudo mais, alguma crítica construtiva. E, melhor de tudo, compartilhe com um amigo seu aí na sua rede social e tudo mais. Fechou? Valeu! Tchau!